Índia, país de 1 bilhão e quase 300 milhões de habitantes, a maior democracia do mundo, uma nação de muitas religiões, hinduísmo, cristianismo, islamismo e também muitas línguas, hindi, inglês e aqui em Goa, o português. Goa, a cidade onde acontece a oitava cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África dos sul, as maiores potências emergentes do mundo, responsáveis por um quarto da produção de todo o planeta, ocupando um quarto de todo o território mundial e sendo responsáveis por mais da metade da população de todo o mundo. Esses países que começaram a se reunir em nível de cúpula, ou seja, em encontros presidenciais, a partir de 2009, logo após a crise financeira de 2008 e que em 2014, na cúpula de Fortaleza, no Brasil, criaram o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, que já aprovou projetos de energia eólica em todos os países. O presidente Michel Temer participa da oitava cúpula dos BRICS a partir desse sábado. Ele chega a Goa às oito e meia do dia 15 e à noite ele se reúne para jantar com líderes dos países do BRICS. Ao longo do domingo, ele participa de diversas reuniões do BRICS e à noite também de reuniões com países do sudeste asiático. Ao longo da segunda-feira, ele tem um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A Índia, que é uma parceira estratégica do Brasil desde 2006 e que, além do BRICS, também participa de outros grupos ao lado do Brasil, como o G4, que trata de reforma do Conselho de Segurança, o G20, que reúne as maiores economias do mundo e o BASIC, que trata de mudanças climáticas. De Goa na Índia, Paola Diorte. De Goa na Índia, Paola Diorte.